Aqui é da casa do doutor Amar Pasquim? É. É? É. Tá tudo bem? Você caiu da moto? Tá tudo bem. Obrigada. Você foi um herói. Mais rápido que uma fashion. Desculpa. Posso saber seu nome? Bel, cadê você? Bel? Bel, volta pra mesa. Bel. É seu aniversário? É festa de noivada. Boa noite. Você não vai receber? Você não quer seu dinheiro não, é? É verdade. Que besteira minha. Obrigada. Ele vai acertar com você. Muito obrigada. E boa noite. Aqui está cem reais, Gugito. Cem? Sim. Obrigada. Boa noite. Agora também vou querer provar desse falar, viu, meu amor? Você faz mesmo todas as vontades dessa sua sobrinha, né, Omar? Porque ela merece. Tudo bem, Bel? Eu estava pensando... Eu estava pensando... Estevão, lembra daquele meu desenho que aquele retratista de rua fez? Lembro. Por quê? Pois é, eu voltei lá pra comprar e o retratista me disse que um boy levou. Comprou meu retrato. Curioso, não? Não, não é curioso, não. Já estou começando a ficar com ciúmes desse boy. Por que você lembrou disso agora, Bel? Por causa do boy que veio entregar a comida. Por quê? Ele ficou olhando pra você? Eu vou lá falar com você. Não, não. Está vendo, né, Bel? Como seu futuro marido é ciumento. Mas ele não tem por que ser ciumento. Leona, você também deve ter vários pretendentes, né? Ainda não tive a mesma sorte que a Bel. Ainda não achei o homem certo. Você está sendo modesta. Mania faz o maior sucesso, tio. Mas você não quer arrumar um bom casamento, Leona? Você está na idade certa pra isso. Canso de falar isso pra ela. Eu até que outro dia me interessei por um rapaz. Boa pinta, filho de banqueiro. Mas é que agora eu estou querendo me firmar profissionalmente. Esse é o meu foco. Eu quero abrir um ateliê de jovens e estilistas. Então vai perder uma linda e excelente funcionária. Titi, eu adoro trabalhar pra você. Mas eu preferia trabalhar pra mim mesma. Claro, claro. Eu entendo perfeitamente. Mas quem sabe a Luxus entra de sócia. Gente, tudo bom. Você fica fácil demais. Se for pro meu negócio dar certo, tem que ser pelos meus próprios meios. Ah, mas o que que é isso? Eu já falei pra vocês que eu não quero ninguém vendo ser egoísta na televisão. Ai, Marreira, é um filme de arte. Arte, arte. Eu sei muito bem o tipo de arte que você gosta. E tudo, mas meu filho, o que que aconteceu? O rosto sujo. Bateu com a cabeça? O que é isso? Eu derrapei de moto, mas não sofri nenhum ranhão também. Tia, você não vai acreditar. O que? Encontrei com ela, com a mulher do retrato. Jura, meu filho, onde você encontrou com ela? Fala. Lá vem a história da mulher do retrato. Eu fui na casa de um ricaço fazer uma entrega. Ela tava lá, abriu a porta pra mim. Ela é mais linda que no retrato, tia. Ela é uma aparição. Eu sabia que vocês dois tinham que se encontrar. Tu dá conta? Pegou ou não? Não, era o jantar de noivado dela. Ah, tu dá. A gente gosta mais de ação. Isso enquanto vem na hora certa, pra eu parar de pirar. Mas eu acho que essa história ainda vai dar pano pra Amanda. Tia, deixa de sonhar. Ela é rica, eu sou pobre. Não é uma mulher feita a Bel e olhar pro motoboy. Ainda mais pra mulher que tá se casando agora. Eu nem ia mesmo. Joga fora o retrato dela. Isso não. Isso não. O nome dela é Bel. Eu acho maravilhoso. Vai aprender? Como é? Não é? E você, Tomás? O que você pensa em fazer na vida? Você daria um ótimo modelo. Falta um pouco de altura, eu acho, mas vai crescer. Pois é, eu até fiz algumas fotos aí, mas eu não me sinto muito bem. Meu lance é fazer alguma coisa de mais conteúdo, entende? Sabe de ti que o sonho do Tomás é trabalhar de terno e gravata. Ó, é verdade isso? Não, confesso que me surpreende isso. Não? O Tomás é um orcarólico que ainda não saiu do Armando. Pois é. Amanhã você terá a sua primeira oportunidade. Amanhã é mesmo. Maravilha. Que vergonha, Miluzinha. Vergonha é passar fome. Devolve isso, vem. Não. Devolve, meu amor. Não faça isso. Você está roubando, minha mãe. Não, não fechando. Não, não. Não, não. Devolve, meu amor. O roubado é feio, amor. É. Se eu, como toda mãe que se preza, recebesse presente, não precisaria roubar. Não. Me pegar, me pegar, me pegar, me pegar. Essa história do barco é inacreditável. Por lá, ninguém alcançava. Você quer um charuto, Ataliano? Não, não. Obrigado, Mar. Não, não. Não, não. Ah.